Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje o vídeo é comigo, eu sou a Eveline, coordenadora do Museu de Pré-Editória de Tapipoca e hoje eu vim falar com vocês sobre como fazer um agendamento de visita aqui no museu, tá certo? Primeira coisa é que se você é professor e deseja trazer o seu grupo, ou você é um assistente social, ou trabalha com grupos de pessoas e quer agendar uma visita, então a primeira coisa que você tem em mente, o que você quer vir fazer aqui, além da visita, você quer conhecer, você quer pesquisar, você quer realizar um trabalho em grupo, né? E é interessante também que você faça essa extensão ao sair daqui em sua sala de aula ou no espaço onde você se reúne com o seu grupo de pessoas, tá certo? Para que assim a visita ela seja completa, tenha um conhecimento mais aprofundado. A segunda coisa é entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, ou WhatsApp, ou Facebook, ou o nosso Instagram, tá certo? No Instagram você pode mandar um direct e no Facebook pela fanpage, você também pode mandar um direct para a gente e no WhatsApp mandar uma mensagenzinha e nós vamos agendar. Então, como faz a agenda? Preciso do nome completo da instituição que vai vir aqui visitar o nosso espaço. Segunda coisa, preciso do seu nome completo e do seu telefone como pessoa que está agendando, para que a gente possa entrar em comunicação, caso seja necessário, tá certo? A terceira coisa, quantas pessoas você pretende trazer aqui para visitar o museu? Essas pessoas, elas têm um número fixo de estar aqui. A gente aceita até 25 pessoas no nosso espaço. Já teve escolas e universidades que trouxeram um número muito maior. Então, quando existe essa extrema necessidade de trazer o número maior, porque não tem condição de trazer outras vezes, então a gente faz o quê? Divide a turma em pequenos grupos. Um grupo fica do lado de fora do museu esperando a visita do grupo que iniciou e assim até terminar toda a turma completa. Precisamos também da idade dos visitantes. Precisamos também da série ou semestre que eles estão estudando, tá certo? Precisamos também do nome do responsável pela instituição. Seja diretor, seja coordenador, precisamos do nome desses responsáveis. E se vai vir mais alguém para lhe ajudar, porque é interessante sempre que traga pessoas para ajudar você com a sua turma, porque o número de pessoas que trabalham aqui é muito restrito e nós, durante a visitação, estamos ocupados em atender a exposição. Aí nós não podemos cuidar, né? Lhe ajudar no cuidado com os seus alunos, tá certo? É interessante também que você, quando for agendar, a gente com a data é bem, um pouco distante. Por quê? Porque o nosso museu, ele recebe muitas visitas e nós temos um número adequado de visitas durante o dia. Então, pela manhã, nós conseguimos receber, no máximo, no máximo, até três turmas, né? E pela tarde também. Então, nós não podemos agendar mais do que isso, né? Dentro do nosso espaço, que não é um espaço grande e também não muito confortável. Se você quer vir apenas visitar com a sua família, com os parentes que chegaram de outras cidades, outros estados, você não precisa agendar. É só chegar aqui e nos visitar. O museu, ele está aberto de segunda a sexta, de oito da manhã até às cinco da tarde. Sendo que o horário de visitação não começa às oito horas da manhã. O horário de visitação começa às nove horas da manhã e vai até às quatro e meia da tarde. Às quatro, porque a última turma tem que sair daqui às quatro e meia. E por que nós não começamos um pouco mais cedo? Porque existe toda uma preparação. Existe a limpeza, existe a organização dos mediadores. Existe tudo aquilo que faz com que a presença de vocês se torne agradável. Então, a gente tem que se preparar um pouquinho antes, tá certo? Então, eu agradeço. Se houver mais dúvidas, estou lá nas redes sociais para ajudar vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.